Fala aí galera, começando mais um videozinho aí de GTA V Online, dessa vez aí um parkour com... Parkour de triciclo, né, triciclo com o Lipão Game, Lipão tá ali na frente já, disparado já. Vim na miniatura aí que vai ter... é... vai ter fogo, vai ter que escalar árvore, vai ter que fazer um parkour realmente. Com vários objetos do Halloween, tem abóbora, tem uma cruz também. É nesse lugar aqui do GTA que é bem escuro, então acompanha aí, deixa o like, é isso aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.